Estar bem. Como é gostoso estar bem com a gente. Como é gostoso passar bem o dia. Como é gostoso estar vibrando coisas boas. Como é gostoso ter aquela energia gostosa, aquela energia que contagia você e contagia os outros. Como é gostoso a gente contar bem com a gente. E quem não quer estar bem? A gente deseja a todo instante. Eu vou ajudar hoje o nosso amigo Maurício. Ele falou que ele sofre com a epicondilite. Não sei se você conhece. A epicondilite é uma dor que dá aqui no cotovelo. Só que ele não especificou se era na parte de fora lateral ou na parte de dentro medial. Mas não tem problema. E a gente vai fazer alguns exercícios para esta parte simples, fácil, rápido. Eu estou aqui sentado no chão, nessa sala que tem carpete. Mas você pode fazer sentado na cadeira, na poltrona. Ou até no chão você também pode fazer comigo. Se você não tiver tanto problema de flexibilidade, não te atrapalha, não incomode ficar nesta posição. Eu também, como eu não tenho muita flexibilidade, me atrapalha um pouco. Eu também não gosto muito desta posição. Porque acaba forçando. Aí o que a gente faz? Está vendo que eu estou nesta posição aqui cruzada. Eu posso colocar um pouquinho mais para frente aqui. Ficou um pouquinho mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? Vai juntar as mãos na posição de rezar. E vai fazer assim. Simples e fácil. O Maurício, eu coloquei, tem sofrido muito. É uma inflamação nessa região do cotovelo. Mas não é só o exercício. Você tem que praticar, sim, o exercício. Regularmente. Mas tem que se atentar nas tarefas. Como é que você está executando as suas tarefas diárias. Aí, de novo. Mão em posição de rezar. Ótimo. Agora, você vai inverter. Mão. Está ainda continuando aquelas palmas unidas. Só que agora você inverteu. Respiração soltinha. Legal. Agora, de novo, estica um pouquinho lá na frente. Então, Maurício, você que está assistindo, as tarefas diárias, você tem que administrar bem, fazer pausas, quebrar aquele ritmo. Ainda mais se mexe com o computador, uma tarefa muito fragmentada, repetitiva, que você faz a mesma coisa durante muito tempo. Tudo isso conta. Puxa, puxa aqui um pouco. O outro lado, puxa um pouco. E é o que eu falei. Você pode fazer aí na sua cadeira. Não sei se está no escritório, se está na faculdade, na escola, não sei aonde, na sua casa, na sua poltrona, ou no chão, que nem eu. Ótimo. Tranquilo. Puxa aqui um pouco. Consegue visualizar. Pega todos os dedos e puxa bastante. Deixa alongar. Esses exercícios, pode fazer duas, três vezes, quatro vezes no dia. Faz pausas, quebra o que você está fazendo, a atividade, o outro lado. Quebra. É fundamental fazer uma pausa ou um micropausa para o corpo se refazer, se recuperar. Senão, você já tem essa parte sensível, só vai inflamar cada vez mais, vai doer mais e vai comprometer o seu desempenho e as suas tarefas. Ótimo. Eu que estou nessa posição, quem estiver fazendo comigo assim no chão, agora vamos soltar um pouquinho as costas lá na frente, só para relaxar um pouco. Solta até você achar o seu ponto. Lembre-se que sempre respeitando a sua capacidade, a sua individualidade. Solta até você achar o seu ponto. Ótimo. Agora aqui, ó. Dedos unidos. Dedos afastados. Vamos lá. Desce, segura. Relaxa o cotovelo. O ombro. Deixa puxar um pouquinho. Respiração soltinha, conta muito, aprender a relaxar, conta demais, que a nossa preocupação consome a nossa energia, a nossa preocupação acaba com a gente, acaba com a nossa alegria, acaba com aquela energia que a gente tem, suga, parece que suga a gente. Agora, tá assim, vai virando, vai virando, vai virando. Até onde dá? Segura. Empurra para baixo. Olha como puxou mais. Respeita, acha o seu ponto ideal. Maurício, que fez a sua licitação, pediu ajuda em você que está assistindo, que está fazendo comigo. Vira, vira, vira. Vai desvirando. Ok? Achou aqui, para aqui. Estão afastados. E agora você vai subir. Sobe. Relaxa o ombro. Acha também o ponto. Vai subindo. Deixa puxar. Ótimo. Puxa aqui um pouquinho de novo. Olha em cima do ombro. Puxa aqui de novo. Olha em cima do outro ombro. Expiração. Solta. Ótimo. Você que está aqui, eu que estou fazendo nessa posição aqui, nessa postura. Solta lá embaixo de novo. Relaxa as costas. Ótimo. Vamos lá de novo aqui, ó. Puxou, esticou. O mesmo braço. O mesmo braço, vira. Puxa. Deixa puxar. O outro lado. Pega todos os dedos. Puxa até onde dá. Respeitando a sua capacidade. Cada um é único. Cada um tem o seu ponto ideal. O meu ponto ideal é um. O seu é o outro. A sua flexibilidade é uma. A minha é outra. Aqui de novo. Pega o dorso aqui. Puxa. Aí. Entre a laça aqui. Estica. Estica. Solta um pouquinho a cabeça. Se você estiver na sua cadeira, na sua poltrona, é a mesma coisa. Você vai fazer tudo. Dá para você fazer tudo. Do mesmo jeito. Aí. Lá em cima. Espicha. Espicha. De novo aqui na frente. Arredonda as costas. Cai lá atrás. Empurra. E volta devagar. Tranquilo. Fácil. Para terminar. De novo. Aqui. Uniu. Afastados. Desce. Segura. Vai empurrando para baixo. Vai empurrando. Empurra um dedo contra o outro. Faz um pouquinho de força aí. Deixa puxar. Deixa alongar. Vira. Vira. Vira, vira, vira. Achou o ponto aí? Agora sobe. Você vai subir a mão sem desencostar os dedos uns dos outros. Vai subindo. Acha o ponto. Segura. Desencosta um dedão do outro. Descosta. 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 E relaxa. Solta um pouquinho. Tranquilo. Fácil. Vamos lá de novo. Solta lá embaixo. Para relaxar as costas. Que é sempre bom a gente relaxar as costas. Sempre bom relaxar o pescoço. O ombro. Os braços. Como faz uma grande diferença quando a gente aprende a relaxar o corpo. Alongar também. É muito bom. Subiu devagar. E finalizamos. Olha que simples. Você pode fazer aí na sua casa, no conforto da sua casa, no escritório. Você está na sua cadeira, na sua poltrona. Ou que nem aqui, onde eu estou, no chão. Só que aqui no chão, sempre acaba forçando um pouquinho mais as costas. Que a gente, que nem eu que sou mais travado, mais rígido. Acaba incomodando. Então por isso que a gente soltou lá na frente. Então o segredo é fazer pausas, micropausas. Parar, quebrar aquele ritmo. Não vai atrapalhar a sua tarefa. Você vai ver que o que atrapalha a sua tarefa é quando você está com dor. Então a gente acha que vai perder tempo. Não vai perder tempo. Você parar lá. Um, dois, três minutinhos. Aplicar uns exercícios para compensar, relaxar, desestrestar e recuperar o seu corpo. Você está ganhando qualidade de vida. Você vai ficar mais produtivo. Eu não sei qual é a tarefa que você executa. Você não especificou. Mas se atente naquela tarefa que é mais repetitiva, mais fragmentada, mais minuciosa. Você fica muito tempo e faz aquele movimento várias vezes daquele jeito. Então tem que quebrar, tem que parar. E você vai perceber uma grande diferença. Quebra, faz esses exercícios. Alonga, levanta, espreguiça, caminha. Você vai perceber. Você vai sentir. Então cuida de você com todo carinho, com todo amor. Prevenção é o melhor remédio. Coloca isso na sua mente. Anda com isso na sua mente. A prevenção não custa nada. Ou custa muito pouco. O que custa? A sua boa vontade. O seu interesse em querer fazer coisa boa por você. É muito ruim quando a gente está cheio de dor. Tem que correr e tratar. Cuidar. Fazer fisioterapia. Tomar remédio. Vai no médico. Isso tudo cria um aborrecimento. Cria um transtorno para a gente. E além de roubar a nossa estima, a qualidade de vida. Mexe com a nossa energia, nosso astral. Mexe com o nosso humor. Mexe com tudo. Então cuida. E você vai perceber que como vai a cada dia. Vai desensibilizando essa dor. Vai melhorando. E você fica legal. Espero ter ajudado você. Você também. Agora compartilha esse vídeo. Ajuda as outras pessoas. Porque tem muita gente sofrendo com dor. Muita gente afastada do trabalho, das tarefas, das funções. Comprometendo a qualidade de vida. Quem não quer passar um dia legal, ter um dia legal? Então a gente tem que tomar consciência. A gente tem que aprender a prevenir e fazer a diferença com a gente. Então compartilha. E espero que tenha gostado. E agora vamos praticar juntos. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço.